Um homem morreu hoje em Sorocaba depois de sofrer um acidente enquanto trabalhava. Quem tem mais informações sobre esse caso pra gente é a repórter Jaqueline França. Jaque, boa noite pra você. Esse é o segundo caso de acidente de trabalho em 10 dias aqui na nossa região. Conta pra gente o que aconteceu dessa vez. Oi, Jaia, boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Noticidade. Mais uma fatalidade, exatamente isso. Segundo acidente, a segunda vítima fatal. Foi um acidente que aconteceu em uma empresa por volta de 11 horas da manhã. Um rapaz de apenas 20 anos trabalhava no setor de caldeiraria quando uma peça se desprendeu e atingiu esse rapaz em cheio. Os outros trabalhadores até correram, pegaram uma empilhadeira porque a peça é muito pesada e tiraram essa peça de cima dele. Mas os bombeiros foram acionados, mas ele acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. Um outro trabalhador também foi atingido na perna, mas teve apenas ferimentos leves. A família do rapaz foi chamada até a empresa pra receber a notícia dessa fatalidade. E a indústria já se colocou à disposição da família pra tudo o que eles precisarem. A polícia técnica também foi chamada até o local, fez todo o trabalho lá e em 30 dias vai sair um laudo pra revelar todas as circunstâncias desse acidente. Como você mesmo disse, foi o segundo acidente em 10 dias. Na quarta-feira da semana passada, em uma metalúrgica, houve uma explosão. Um homem de 33 anos morreu no local. Então aí o sindicato dos trabalhadores aí dessa área estão pedindo pra que haja mais cuidado, mais atenção com essa parte de segurança. E a gente também vai acompanhar o trabalho aí da polícia, da polícia técnica, da polícia científica, que tá investigando esses dois casos de morte em trabalho aqui na indústria de Sorocaba. A gente volta pro estúdio, Jair. Tá certo, Jaqueline, triste terminar a semana assim com essa notícia, né? Obrigada pelas informações. Boa noite pra você.